Tô com ódio a esse cara, velho, pelo amor de Deus, o cara é um talento, craque de bola, aí ele fica segurando, ó, eu tive um debate, sério, ó, Dilon, só um minutinho, eu tive um debate, não sei se foi com o Sela na Copa, acho que foi quando o João Vítio já vier, quando ele se machucou, cara, a culpa foi dele, sabe por quê? Olha o Messi, repara o Messi, alguém falou isso na Copa também, algum ex-jogador, o Neymar, ele pega a bola no meio de campo pra fazer a pilula, aí ele segura, 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 até o cara vir e dá no meio dele, aí ele machuca. O lance que ele machucou contra a Sérvia, né, ele pega a bola, era um contra-ataque, dois contra um, ele adianta, bicho, isso você faz quando o cara, quem joga a bola na várzea, na pelada, quando você quer quebrar o cara, adianta a bola e deixa o pé, que aí o cara vai vir por baixo, ele adianta a bola e ainda vai por baixo, o cara dá o carrinho, pega no tornozelo dele, meu irmão, o cara tá com 30 anos de idade, tem malícia, o Messi só faz aquela graça pertinho da grande área, porque aí o cara que pegar é amarelo ou é pênalti, não tem conversa, aí o Neymar não, pega a bola no meio de campo, que arrasta, pedala lá, trazer pra cá, pra lá, solta a bola, Neymar, caramba, perdemos a Copa. Mas não foi por causa dele, né? Não, 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 ele é um craque, ele é um talento, foi o Ronaldo o fenômeno que falou isso, do Messi? O Lucas von Dollinger, nosso produtor, tá me alertando que foi o Ronaldo o fenômeno que disse. Olha o Messi, cara. A área protege o craque. Claro, e outra coisa, Edu, e outra coisa, se você tem o talento que o Neymar tem, meu irmão, você vai desperdiçar isso lá no meio de campo, fazendo graça? Não precisa, né? Não acrescenta nada no jogo, não acrescenta nada pra ele, faz essa graça lá na boca da área, dá uma assistência, mete o gol, pelo amor de Deus. É importante.